Vamo ouvir aqui, vamo ouvir aqui, vai vir um drone aqui, ó Tem drone gerador Pô, o céu Peguei Tô bom, murinho, tô bom Você é o cara Você pode a cada 10 segundos? Tem principal, eu acho Como é essa? Principal Você é o cara Você é o cara Falou de uma forma muito Que? Ah, vai se f*** mano Eu ganhei um carro mais pro Xbox desde 2009 Cara, eu vou jogar uma flash pra você então Não Joga mais uma, gasta todas as flashs Pra arrestar um cara Que? Como? Nossa, quem pegou o Jug? Você? Como assim? Ah, mas... 2-5-0-5 Sim, dois idiotas aqui Jogando um lado do outro Oi galera, aqui quem fala é o... Nossa, eu quero testar esse fone Oi, bom, testando, alô Alô, sou o Julio Acho que eles vão colocar arame aqui, murinho Por enquanto Vou colocar ainda Fica olhando pra mim, avanço rápido Ó, tem um pulse lá Vai sentar olhando o bagulho inteiro Vem, vem, vem Tá aqui, Jogando Tá aqui, o outro a gente vai colocar agora Boa Pegou meu drone Fica olhando Essa foi foda caralho como assim velho como não 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 o outro vai te dar volta pega tem que vai ter que nossa é o moringa deus é o melhor play é o melhor play tudo dá certo cara tudo tá em mim bateu o cara na faquinha é o que é isso a balinha a a a a Tem montanha. Tô dentro do bomba. Eu tô com a bomba aí. Entra aqui, velho. Tô dentro do bomba. Eu não consigo. Ai, tem que fugir. Tem que pegar a bomba aqui, velho. Ah, eu tive que ver. Vamos, vamos, vamos. Tem mais ruim, velho. Quem tá com a bomba? Nossa, a gente do Yona tá afunduando. Eu tô com o gato. Você tá preso? Eu não, moleque. Tem um lá pra sua esquerda aí. Você ouviu? Mata a câmera ali. Olha a câmera ali. Mata o... Ai, que caralho. Não acredito que a gente vai ganhar isso. Tá aqui, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Meu Deus. Ah! Mata ele. Meu Deus! Esse full round. Mais aleatório da vida, mano. Da vida.